E, meus amigos, mano, hoje, promessando mais um vídeo pra vocês, aqui, velho, no canal do Nada Hort, é o seguinte, rapaziada, hoje eu estou vindo conhecer a casa da Dani, tá ligado? Ela se mudou, ela veio mostrar o apartamento novo dela pra gente. Bom, rapaziada, já cheguei aqui, mano, paramos os carros aqui, vamos correndo, depois eu explico o vídeo que a gente vai conhecer a casa agora. Vem, vem, vem. Ô, velho, vai ficar a sua casa! Ai, tô perdido! Oi, vem. E aí, eu vou dar uma olhada toda e ela nem sabe que eu vou tomar ela, tá ligado? Eu vou ter que, tipo, armar todo um trâmite pra fazer essa trolagem. Vem cá, gente, vem cá, gente. Ah, sério? Vou dar uma TV fake pra Dani. Eu vou pegar uma TV e na hora que eu falar, Dani, você quer o seu presente? Eu vou... Vai tá aí, a TV? Não, vou dar um dia que dá o presente, hoje não é uma coisa. Ah, esse aqui é outro vídeo. Rapaziadinho, tô aqui, mano, já na perda da Dani. E olha a TVzinha que ela tem aqui na sala. E lá no quarto dela não tem TV, tá ligado? Então, a gente vai sair daqui e tô conhecendo a casa da Dani agora. Mano, ela é bravíssima. Só que eu acho que eu vou dar a TV que eu tenho quebrada lá em casa. Não tem muito forte não. Ah, não, não, a Dani vai fazer aquele bagulho de chá, de chá de coisa, não é? É, chá de casa, né? É, chá de casa. Tipo, ela não tem... É de casamento, né? Que a gente vai casar. É chá de panela. Ela não tem, tipo assim, talher. Não tem tecilhos. Não tem tecilhos, não tem pano de prato. Não tem prato, não tem micro-ondas. Não tem TV. Então, mano, ela vai gravar um vídeo. A gente dando uns presentes pra ela, tá ligado? Aí, sabe o que eu vou fazer, não? Eu tenho uma TVzão, né, grandona. Será que ela está estragada o seu pai? Isso. Ah, tá, essa foi a sua. A gente está suando. Aí, eu vou olhar pra ela. Só que eu vou ter quebrar a gente dela. Uma TVzão. Né, galera, trazer todo mundo aqui pro meu apartamento, foi uma missão impossível. Foi, Dani. Mas, então, é isso. Obrigado por ter vindo. Ui. Tchau, que tá vindo também? Ô, Dani, que dia você vai fazer a gente dando uns presentes pra você? Que eu tô realmente querendo a gente na TV. Quinta. Hã? Quinta. Quinta? Quinta agora? Mas a gente vai voltar aqui ou a gente vai bater lá em casa? Lá em casa, mas não precisa dar uma TV não, né, Caro? Não, eu acho que eu tenho uma TV. É aquela que ficava no simulador, sabe? Ah, Budi, não. Aí, tipo assim, a gente tinha três TVs. Aí, agora, a gente tem duas. É aquela lá, eu guardei. Aí, depois, a gente dá... Calma aí. Só uma. Você pode ser, tipo, eu tenho aqui. Ah, calma aí. Não gosto que eu não vou. Ah, vai ver a torta aqui. Eita, piga, viu? Tem uma negada ali também? É, tipo... Ah, eu também? Ah, não vai, então. Uhul! Segura, segura. Mas, Léo, eu acho a TV muito cara, mano. Você usa com a sua família, tipo, eu quero um copo. Um copo? Ah, então faz assim, não te dá um, então. Ah, não sei se você trabalha, hein? Vamos lá. Bom, minha irmã já terminou o vídeo dela, agora eu vou gravar. Então, eu vou mostrar aqui as coisas primeiro aqui. Pelo que eu vi, é um apartamento totalmente imobiliado, né? Não, dá uma hora demais. Aqui é a parte da cozinha, aquela cozinha famosa americana, né, mano? Não, vai ser grandíssima esse vídeo, meu irmão. Esse aqui é a parte da Dani, e olha aqui no... Ah, só tava o guardi por TV. Então, mano, vai ser um vídeo, mano. Eu já tô falando pra Dani que eu vou dar, tipo, a TV pra ela, tipo, sem gravamento, tá ligado? Tipo, ô Dani, mano, eu vou te dar uma TV, Dani, eu vou te dar uma TV, Dani, eu vou te dar uma TV. E ela, não, mano, TV é muito caro, não precisa. Então, mano, eu fico imaginando a cara dela na hora que eu pegar a TV e derrubar ela, tá ligado? Vai ser engraçado, mano. E o meu presente vai ser outro, tipo, eu vou dar realmente um presente, tá ligado? Eu vou lá comprar. Vai ser um copo mesmo, né? É, não, vai ser um copo. Vai ser um jogo de prato, de talher, tá ligado? Mas vai ser um jogo de prato chique. Nossa, você podia dar um jogo de talher pra casa, né? Pra casa, né? Não tá tendo um garfo na casa. Não tem um garfo na casa, né? O dia que for comprar pra Dani, eu vou comprar pra casa também. Resente. Resente. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, então. No dia que for te dar o presente, aí você me avisa que eu vou te dar a grande TV. Mentira. Boa. É porque tem, aí eu vou te dar, tipo, ela não tá fazendo diferença na casa. Eu sei que pra você colocar no seu quarto que não tem, vai ser bom, tá ligado? Coloca então. Tá bom? Parabéns pela casa, de verdade. Obrigada. É... Você com o presente, tá? É, com o presente. Um copo você pediu? É, um copo. Um copo, pode ser? Então demora. Eu vou dar a TV e o jogo de talher legal, que eu vou comprar o talher pra nossa casa. Quem quer talher em casa? Eu! Eu tenho talher em casa, rapaziada. Ele tá comendo de colher, né? Ó, então quinta-feira, né? Isso. É, rapaziada. Quinta-feira, então, vai ser o dia que a Dani vai gravar o vídeo dos presentes. Eu já vou correr atrás da grande TV pra ela. Hoje foi só pra, né? É, conhecer... Olha, você vê esse jogo de canto. Eu não vi o jogo de canto, valeu? Eu abaixei aqui, tá? É, ué. Mano, eu olho... Mano, a Dani... A Dani... A Dani... Mano, ela tá esperando muito essa TV agora. Vai ser legal, hein? Vai ser legal, hein? Eu vi. Quando você der, vai brilhar do mesmo jeito. Vai ser que te choro, né? Entendo? Vamos, rapaziada. E ele vem... Daquele jeito. Essa aqui é a verdadeira. Essa aqui é a verdadeira. Essa aqui é a verdadeira. Renato. Não. Rapaziada, olha do jeito que tá lá. Vem cá lá, vamos mostrar pra você. Eu quero mostrar pra você. Tá todo mundo em ter um presente. Ah, vou lá. Ó. Olha como tá, rapaziada. Olha o tanto de gente aqui, mano. Tá, piga. Calma aí. Léo. Tem muita gente, Léo. Tem umas 30 pessoas. É agora, rapaziada. Mano, vai ser o melhor presente. Todo mundo deu talher. Você deu no crono de verdade. No crono de verdade, bonitão. Mano, você foi foda. O meu vídeo vai... Adorei seu vídeo. Olha, trouxe o like no presente. Mano, ela não vai acreditar, velho. Juro. excesso, atero, né? Sempre acima,enga é legal. Mena. Bébê! Mena. Mena. Bébê! 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 Mais não fiz como você. Isso! Sola. 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 A Bíblia 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 Putz Novinha Ela tem que ir se lançar e todo mundo ia te dar da casa Vai ligar Nossa Nossa! Essa era pra sala! Abriu tudo! Ah! Não, queria só consertar aqui, ó! Olha aqui! Quer que seu pai arruma isso? Acho que arruma, hein? Arruma! Nossa, Leo! Isso aqui é só película! Película do celular! A gente tirou a TV do simulador ali, e ia dar pra você... Mano, ia dar certinho a sua manha! Pois é! Bora! Acho que tem garantia também, né? Eu vou levar na loja do meu pai! Será que ele arruma? Acho que trocar na tela, né? Não, ainda não! Acho que dá pra ocupar assim! Não é o motor, esse aqui, que é o mais importante? Que motor? Ah, agora? É, a tela é mais virada! É o mais barato, não é? Nossa, a TV é assim por dentro? Fica todo o seu apresentador aqui dentro, ó! É só tirar essa capa aí e pôr de novo, fica zero! Olha os LEDs, o LED tá aqui, ó! Quando fala full, LED é esse aqui? Nossa, é! Não, é só pegar essas mãos pra eu pôr de volta aí! O LED é outro! Esse LED é onde ele não soltou? Não, acho que dá também! Cuidado a mexer com essas coisas aí, viu? É que dá uma certeza! Agora... Ai, a gente já era usada, né? Ai, quer ser um novo dedo! Ó, vou fazer o seguinte, eu vou levar pra arrumar e assim que ele ficar arrumar, eu te dou! Putz, deu ruim o vídeo, hein? Não tem problema, não! Deu ruim o vídeo! Desculpa, tá dando! Nossa, mano, que chique! Caiu no seu colo, Dani! É, foi pertinho! Tá bom, então! Putz! Obrigada, Dani! Ah, tá bom, pare a atenção! Gente, pode voltar! Eu vou... Car... Fruits! Continua! Mas a gente tem que tomar! Não, vou ver! Continua, Dani! É! Nossa, vi a cara dela! Mano, eu não quis mentir, mano, na frente! Ela ficou tão chateada! Ficou? Vamos dar uma verdadeira? Hã? Vamos dar uma verdadeira então! Uma verdadeira pra ela? Isso! Eu também acho que eu deveria dar uma verdadeira! Não, eu também acho! Que tadinha dela, né? Mano, eu casquei, mano! Eu não tava aguentando! Oh, meu Deus! Por que eu tenho essas ideias? Tô aqui! Muito bom, mano! Isso aí é boa! Conseguiu o próximo, mano! Nunça! 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 Era uma vez a TV! Ah, eu vou deixar aqui em cima! Cês vão ver, gente! A Dani tá recebendo só presente top, tá ligado? Ai! Ah, mano! Fiquei com dó, mano! Fiquei com dó! 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 Ô, Elton! Tá caindo a TV até agora! Pô, até... A TV é de mentira! A TV é de mentira! A TV é de mentira! Ainda bem, né? Estragada, né? Não funcionava mais! Não, não funcionava! Mano, mas a cara da Dani... E eu tô falando pra Dani... Ó, rapaziada! Esse vídeo hoje a gente tá gravando na quinta! O dia que eu fui conhecer a casa dela é na terça! Eu tô falando pra ela! Falando pra ela, falando pra ela que eu vou dar uma TV pra ela todos os dias! Chega na hora, mano! Ela abriu o olho assim, ó! E blá blá blá! Mano, foi muito bom! Nossa, ela levou os seus! A TV caiu picando! Foi rodando! Tem choque também! Ah, deixa eu pegar um desses! Cês tão comentando! Tem choque também! Gente! Eu vou deixar esse vídeo por aqui! Eu não vou contar pra ela! Vou deixar ela acreditando! Se ela quiser ver que é mentira, mano! Ela vai ter que ir no meu canal assistir esse vídeo! Eu não vou chegar lá e falar que era mentira, mano! Vou deixar ela pensando que era de verdade! Vou deixar um vídeo aqui! Esse vídeo que eu sou de chuva! É! 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 É!